A violência é tão fascinante e nossas vidas tão tão normais E você passar dia e noite sempre ver Apartamentos, acedios, tudo parece ser tão real Mas você viu esse filme também Andando nas ruas Enseguido de ouvir Alguém me chamando Dizendo meu nome Já estou cheio de me sentir vazio Meu corpo é quente, estou sentindo frio Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo é tão devolver Essa justiça desafinada É tão humana e tão errada Nós assistimos televisão também Qual é a diferença? Não está disse Teu sentimento Pra ter um perno O meu estado é independente Já estou cheio de me sentir vazio Meu corpo é quente, estou sentindo frio Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo é tão demodê Já estou cheio de me sentir vazio Meu corpo é quente, estou sentindo frio Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo é tão demodê Amém